Mas olha aqui, a transparência internacional será investigada por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Será apurado se a ONG se apropriou indevidamente de verbas da Lava Jato. A decisão vem depois de uma notícia crime apresentada pelo deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. A transparência internacional foi responsável pela administração da aplicação de recursos de uma multa de 2 bilhões de reais do acordo de leniência da JIF. A transparência internacional, Eduardo, nega que tenha recebido qualquer valor do acordo de leniência do grupo ou de qualquer acordo de leniência aqui no Brasil. Agora, dinheiro tem laço, né? Tá fácil de investigar isso aí? Lácio, fácil. Defendo a investigação, ponto. Entre Toffoli e transparência internacional, fico com a transparência, ponto. Se a transparência administrou esse dinheiro, essa multa, não acho nada normal. Transparência internacional administrando um dinheiro que veio de uma roubalheira. Ponto. Pra fechar, a continuar o Brasil do jeito que tá, o trio, Gilmar Amélio, Xandão e Toffoli, Júnior, é questão de tempo. Eles vão abrir uma investigação, acusar Jesus Cristo de falsidade ideológica, exigir a volta dele e crucificá-lo de novo. E aí, Marcelo, essa questão envolvendo a transparência internacional? Não. Hoje, a gente tem que entender bem esse caso, porque como que esse caso começou? Com a transparência divulgando um ranking que mostra a piora do Brasil no ranking de corrupção. E ela cita, entre os motivos da piora, decisões do ministro Dias Toffoli. O perdão que ele deu pra JBS em dezembro do ano passado. O perdão desses acordos lenienses. É, o perdão é a suspensão, né? Não o perdão. É tipo assim, você não precisa pagar por enquanto. Em setembro, ele deu em setembro, depois deu em... E confirmou, né? E aí, agora ele deu também pra Odebrecht. Agora, o novo nome do Odebrecht é Novo Honor. Depois que ele deu essas decisões e a transparência internacional citou isso no relatório da piora da corrupção no Brasil, o ministro resolve aceitar um pedido do ex-presidente do PT, Rui Falcão, e abre um processo contra a transparência. É uma coisa absurda. É o uso político do judiciário brasileiro de forma absurda. E, curiosamente, nesse caso, em 2020, né? A gente falou do padre, né? Que em 2020 teve uma decisão do Ministério Público falando que o vídeo não tinha como provar. O Ministério Público também falou que essa acusação contra a transparência internacional é mentira. É uma fake news. Em 2020, dezembro de 2020, o Ministério Público investigou essa denúncia, esse uso desse dinheiro da agência internacional e falou que era mentira. Agora, o ministro do Supremo usa uma informação que publicamente é falsa para fazer uma vingança contra uma ONG que citou problemas graves no Brasil. Realmente é um caso assustador até. Ô Rita, com você, tem um lastro essa questão financeira? Ele dá mais de dois bilhões de reais. É fácil essa investigação, não é não? Pois é, é fácil. É só seguir o dinheiro. Mas o que me chama a atenção, eu volto de novo no que disse o Malan, no Brasil até o passado é incerto. Nós estamos diante de um país que vai perdendo a história. Nós não temos mais história. Nós temos versões. Versões das histórias que são validadas. Versões que são validadas pela justiça. E aí a história cai. Então é um negócio assustador. Nós estamos num país onde a história está tentando ser reescrita por versões validadas por um judiciário que deveria simplesmente se manifestar nos autos e proteger a Constituição. Então é muito triste. Está muito confuso. Está tudo muito complicado. E vamos seguir o dinheiro. E a transparência internacional é uma ONG referendada no mundo inteiro. E aqui no Brasil ela é achacada porque piorou a classificação do país no ranking de corrupção. Eduardo, a transparência internacional inclusive é presidida aqui no Brasil por um mineiro, o Bruno, não é isso? O Bruno é mineiro. É aqui da UFMG. Gente boa pra caramba. Eu já entrevistei ele algumas vezes. Gente boa, é aqui do senhor. Ele não está com cara de rico, não. E só deixar bem esclarecido, essa investigação já foi feita. O Ministério Público fez essa investigação em 2020 e falou que a empresa não recebeu esse recurso. E se o Tófilo... Dá pra entender o Tófilo nessa? Marcelo, se o Tófilo quisesse investigar ONG e transparência, hein? Opa! Todas as ONGs, né, Eduardo? Todas as ONGs. Ô, William, arremata esse assunto aí pra gente. Vocês estão falando de ONG de novo, gente. Não é isso? É isso. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Marcelo, eu não posso investigar se apareceu uma informação nova? Se houve uma... Eu recebi uma... Opa, peraí. Ah, não, arquivei. Ah, mas peraí, ó. Apareceu um coelhinho de pelo branco que tava atrás da mesa. Eu tenho o direito de investigar. Mas deixa eu te... E se houve pilantragem no uso da grana, eu tenho que saber. E qual o problema disso? Mas, William, deixa eu te perguntar. Qual foi a informação nova que apareceu? A informação nova que aconteceu... Aí você tá dizendo que ele mentiu, que ele tá mentindo. A informação nova que é citada na decisão dele. A gente pode ler a decisão dele. Mas aí você tá dizendo, então, que ele mentiu. Na decisão dele. Ele não cita nenhum caso novo. Então você tá dizendo que ele tá manipulando de forma política essa informação? Aparentemente é o que parece, né? O que tem de novo na decisão do ministro é que ele foi citado pela ONG como um dos responsáveis pela pior na corrupção do Brasil. Se surgiu uma informação nova, uma movimentação financeira, pode ser que realmente vale abrir. Não aconteceu por enquanto. Agora, o que importa no centro da questão, Júnior, é que o Haddad pediu, pelo amor de Deus, pra não aprovar a desoneração porque o governo ia perder 16 bilhões. E só nas canetadas do Toffoli o governo tá perdendo 25. Isso é quem a geração tem que saber. E ele tá indo contra uma ONG que administrou um dinheiro desse que ele perdoou. Então essa ONG não deveria ser punida. Gente, Eduardo, e não teve uma fala do Haddad sobre esses 25 bilhões que deixaram de entrar por decisão do Toffoli. O Brasil não é pra amador, não. E sem criminalizar ONG nenhuma, gente, mas CPI no Senado de ONG na Amazônia. Gente, é uma farra do dinheiro aqui nesse país e a falta de controle assusta, né? Posso? Cinco segundos, dou pra você. Aleluia. O Zema e o Lula tão quase querem. Idiado, 15 minutinhos, né? Toma, pátria. Valeu a insistência, Júnior. Tchau.